semanas após a primeira exposição ao agente agressor, mas ela pode se manifestar também meses após o início da terapia. O primeiro sintoma que os pacientes apresentam é a sensação de formigamento nos pés ou nas mãos. E isso, para a gente, pode ser um fator de confundimento, porque muitas vezes os pacientes que têm também uma neuropatia periférica vai apresentar essa queixa como o primeiro sintoma. A diferença é que a síndrome Mompé, logo depois desses primeiros sintomas, uns três dias depois, ela já evolui para uma dor em queimação, um edema no local e eritema. Esse edema e eritema são bem definidos e tem uma tendência a uma simetria. Então, nos dois pés apresenta mesmo a lesão nas duas mãos, então apresenta tanto a vermelhidão quanto a descamação. E esses sintomas acabam trazendo uma limitação para as atividades de vida diárias dos pacientes.